Agora falando em tomar conta, você que é mãe, você que é avó, porque as avós cuidam muito bem, que nem a Dona Sônia dos filhos. A gente agradece principalmente agora nas férias, né Dona Sônia, o que a gente precisa de você. Ah, precisa. Precisa e muito, não é verdade? E a gente vai falar sobre hiperatividade, que é um transtorno, o doutor Spicer estava explicando isso pra gente durante o intervalo, que atinge uma em cada 20 crianças, é muita criança que é atingida, hein? São um milhão e meio, só no Brasil, portadores dessa falha genética, que acompanha pelo menos metade das suas vítimas pelo resto da vida. Você tem filhos? Então preste muita atenção nessa reportagem da Natália Arcuri. Pequeninos e inquietos. Que a bagunça não apetece aos pais e às mães. Quem são e como se comportam as crianças com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Como diferenciar o bagunceiro do hiperativo? Eu faço bagunça. Hiperatividade em adultos. A falta de memória pode ser um sinal de alerta. O cara tá numa reunião, por exemplo, é importante a reunião, mas ele começa a pensar em outras coisas. É o tempo todo em alerta. Hoje você vai saber quem são as celebridades que usaram o transtorno a favor da carreira. E por que é tão importante diagnosticar o problema ainda na infância? A cada 20 crianças, uma terá o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. Uma falha genética do cérebro que atinge aproximadamente 1 milhão e meio de crianças brasileiras. Metade delas vai carregar o transtorno pelo resto da vida, a maioria sem saber. A convite do hoje em dia, estes pais reuniram os filhos para fazer o que mais gostam. Uma dessas crianças foi diagnosticada com TDAH. Você consegue identificá-la no meio da bagunça? Apesar de ter algumas suspeitas, é muito difícil afirmar quem é hiperativo nesse grupo. E essa é a dificuldade que os pais encontram também. Ah, é sempre uma loucura. Conversa demais, quer conversar com as amigas. Uma criança que tem dificuldade de prestar atenção, desligada, distraída. O TDAH pode se manifestar de maneiras diferentes. Algumas crianças têm comportamento distraído, vivem no mundo da lua e não conseguem se concentrar. É como se a mente delas fosse uma caixinha de ideias. Criança que tem déficit de atenção, ela quer prestar atenção, ela não consegue, ela se programa. Só que ela começa a distrair com qualquer coisinha. Passa um passarinho, ela desliga a tensão com o passarinho. Outras crianças desenvolvem a agitação motora. Não param quietas. Falam mais rápido do que o próprio raciocínio e têm dificuldade de respeitar limites. Ele é o que não para quieto, ele fica mexendo nos outros, ele fica virando pra lá e pra cá na cadeira. Ele fica atacando bolinha de papel, ele fica rabiscando no caderno. Entendeu? Vitor recebeu o diagnóstico de TDAH aos 3 anos de idade. A princípio a gente tem que quebrar o preconceito com a psiquiatria. Carla tem que se desdobrar pra dar atenção à filha de 8 anos e limites ao caçula hiperativo. Não é falta de limites, porque eu dou limites igual pros dois. Ele é bem nervoso às vezes. Olha só a calentinha, tá rasgando. Hoje, Vitor tem acompanhamento psiquiátrico e toma calmante todos os dias. Os pais e a escola fazem relatórios mensais para avaliar o tratamento. Este é o ponto de partida para uma fase adulta longe das distrações e dos impulsos provocados pelo transtorno. Segundo estudos clínicos, os hiperativos têm seis vezes mais chances de desenvolver dependência química. A pessoa hiperativa, ela tende a ser mais inquieta, impaciente. Ela pode tomar decisões precipitadas, se arrepender de coisas que falou ou fez. Luciana está beirando os 40 e convive com o déficit de atenção desde a infância. Ela foi expulsa de sete escolas, repetiu quatro vezes a sétima série e não entendia por que tinha tanta dificuldade. O professor falando, 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 pra mim é um monte de palavra. Nada faz sentido. Luciana se casou três vezes. Entrou em três faculdades, mas não concluiu nenhuma, até que resolveu investigar o porquê de tamanha inconstância. Aí fui num outro psiquiatra, tio do meu primeiro marido, aí a gente fez o teste e tal, acho que eram 44 sintomas, dos 44 eu tinha 40. Há 12 anos, ela faz tratamento psiquiátrico pra controlar o transtorno e aprendeu a conviver com a própria desatenção. Anota todas as tarefas do dia em papéis espalhados aí pelo caminho. Pra mim tem que ser assim, tudo por escrito, nada falado. E gasta parte da energia nas aulas de Muay Thai. Ah, extravasa, né? Queima energia, calorias, libera tudo. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, o cineasta Steven Spielberg, o sonhador Walt Disney, além dos atores Jim Carrey, Will Smith e Yuppie Goldberg, foram diagnosticados com o transtorno e nem por isso deixaram de fazer sucesso. São normalmente pessoas criativas, que podem ter boa socialização, comunicabilidade, que tem condição de solucionar problemas. O segredo para extrair o melhor de um hiperativo, segundo os médicos, é descobrir suas paixões e controlar a impulsividade. Com o tratamento certo, o mundo todo só tem a ganhar. Tudo faz neurologistas ou psiquiatras desde que eles tenham experiência com isso. Eu sou muito intensa, eu preciso de estímulo o tempo todo, o tempo todo. Mas quando será o momento certo de procurar um médico? E como manter o foco em meio a tanta informação? Será que a tecnologia está produzindo mais desatentos? Tire suas dúvidas agora no estúdio do Hoje em Dia, com o doutor Antônio Sproyser. E o doutor Sproyser vai explicar pra gente, afinal, o que é essa tal de hiperatividade. Tem enquete lá no R7.com, você acha que a escola do seu filho está preparada para lidar com crianças hiperativas? Sim ou não? Entra lá, r7.com, barra Hoje em Dia. Vamos falar o que é esse negócio aí? Vamos sim. O que é? Sabe que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade pode ter as duas coisas. Ou a criança ou o adulto tem o déficit de atenção, ou tem hiperatividade, ou tem as duas coisas juntas. Mas o que hoje em dia se pesquisa muito é essa região dos cérebros do catébio, que a gente chama de lobo pré-frontal. Isso aqui é o cérebro de perfil, os dois de perfil. E a gente vê aqui nessa região, aqui bem na frente, essa é a região do cérebro. Esse manequim atrás de você mostra bem isso. É bem nessa região aqui do cérebro, chamada região pré-frontal, é que as crianças são portadoras dessa doença. E a gente sabe que é uma doença hereditária, é congênita. Geralmente é de pai pra filho. Só que às vezes os pais podem ser que não tenham a doença. Eles podem ter o gen, mas a criança desenvolve. E é muito curioso observar que os adultos, tem muitos adultos que lêem livro, não conseguem absorver. Lê jornal, não conseguem lembrar. Porque o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade está muito ligado com dislexia. Ou seja, o que é dislexia? A pessoa lê e não consegue, deslalia, não consegue falar direito, disgrafia. Agora o senhor falou sobre essa história de passe de pai pra filho, mas também antigamente era mais difícil de identificar. Muito mais, muito mais. Às vezes os pais tinham e a gente nem sabia. E nem sabia. E hoje, Zucateli, a coisa está muito a nível molecular. Aqui são as células do cérebro. E entre uma célula do cérebro e outra, descarregam muitas substâncias químicas, que a gente chama de neurotransmissor. No caso do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, falta uma substância chamada dopamina. E aqui está, olha, falta da dopamina aqui, olha. E isso é que causa os transtornos motores e psíquicos da criança. A gente trata isso como uma doença ou não? É sim uma doença. Tanto que é doença que tem dois lugares pra você fazer diagnóstico. Um é a casa onde os pais moram e o outro é a escola. Então se a criança tem problema em casa e na escola, os dois lugares é que ajudam muito a fazer o diagnóstico. Então a nossa enquete foi bem feita pra você imaginar se a escola do seu filho está ou não preparada. Olha, a pergunta mais importante agora, que eu vou fazer pro doutor Sproicer, que é como identificar. Quais são os sinais para esses pais? Você que é pai, você que é mãe, qual o sinal pra você poder procurar um médico e ficar atento e tentar buscar uma solução? Antes do senhor me responder, deixa eu falar com o Yudi e com a mãe dele. Estou recebendo aqui o Yudi Tamashiro e a Tânia Tamashiro. Eu perguntava pra eles aqui no intervalo, porque no caso do Yudi foi identificado sim, né Tânia? Foi. E como foi? Foi. Não, ele com um ano e dois meses, assim, desde bebezinho ele já era muito elétrico, né? A gente já percebeu uma diferença entre outras crianças. Ele começou a andar com dez meses, eu já achei assim muito rápido, muito cedo. Eu fui ao médico, ninguém queria ele em casa, por exemplo, eu ia com o bebê em casa, ele já... Aquele bebê que mexe em tudo, que engatinha, que derruba tudo de todo mundo. Quando foi um ano e dois meses, ele teve uma convulsão. E nessa convulsão, já foi diagnosticado que já tinha um problema, uma desritmia parcial nele. Aí, continuei com o tratamento com o pediatra, tudo, durante até nove anos de idade. Ele tomava medicamento pra poder acalmar ele e fazer ele dormir, porque ele dormia muito pouco. Dá pra mostrar o detalhe do pé do Yudi ali? Agora ele parou. Daqui a pouco. Fica esperto, pessoal da nossa câmera, fica esperto aqui. Todo mundo com o pezinho parado, Yudi. Ele já puxou na mesa inteira, já derrubou a bandeira. Não, mas eu melhorei bastante, meu. Melhorou? Não, engraçado, tudo que é doença, vocês me chamam aqui, né? Dó de cabeça, eu vi. A última vez eu estava com dor de cabeça, porque eu não dormia. Eu continuo não dormindo também, né? Mas olha, serve de alerta pra muita mãe, pra muito pai, porque muitas vezes as crianças começam a ter problemas na escola e não conseguem prestar atenção na... Eu tinha amigos que eram assim também, não conseguiam prestar atenção na aula, não iam bem porque não prestavam atenção. O que acontecia bastante comigo, porque eu sempre aprendi as coisas muito rápido, né? Então o professor estava explicando lá na lousa, eu aprendia e aí eu já não queria mais prestar atenção, porque eu já tinha entendido. Aí eu começava a fazer bagunça e a professora falava, não, para com isso, os seus amiguinhos têm que aprender também. Eu falei, mas professora, eu já aprendi, para que eu vou? E hoje, vou te interromper, até porque... Fala. Muitas crianças que têm esse transtorno da hiperatividade são crianças que a gente considera fora da caixa, ou seja, são pessoas extremamente inteligentes, que são pessoas publicitárias, que têm ideias geniais, mas as pessoas geralmente que têm essas ideias geniais não conseguem pôr essas ideias em prática pela impulsividade. E muitas vezes são atletas, corredores de automóvel, pela impulsividade, são extremamente agressivos. Você sabe que um amigo meu foi orientado pelo pediatra, o filho dele foi diagnosticado com hiperatividade e ele foi orientado pelo pediatra a levar o menino para correr de kart. É isso aí. Porque são pessoas extremamente agressivas, hiperativas e que têm muita coragem. Então a gente precisa sempre, quem tem a doença, drenar tudo isso para o bom caminho. E ter uma secretária excelente, porque é a secretária que vai ajudar a organizar a vida. Então esse é o segredo. Cláudia, eu estava perguntando para a Cláudia aqui agora há pouco no intervalo. Cláudia, você é calminha, né? Você acha que você teve hiperatividade? Ela falou, sou calminha, você que pensa. Eu engano bem pra caramba. Acho que depois, né, virei adulta e fiquei fina, eu acho. Mas eu era muito bagunceira, eu dei muito trabalho para os meus pais, mas muito mesmo. Eu era assim, que nem ele. Aprendia rapidinho, aí, ah, agora eu quero brincar. Então assim, meu objetivo na vida era brincar. Minha mãe falava comigo e eu não atendia. Ela me levou uma vez para fazer exame de audiometria, para ver se eu escutava direito. E era perfeito, eu escutava, eu não queria fazer o que ela mandava. Você estava ouvindo o que ela mandava. Fui a psicóloga e tudo, jamais foi diagnosticada hiperatividade em mim. Mas eu dei muito trabalho. Deu muito trabalho, olha lá. O que eu queria falar, junto com a Cláudia, nesse momento é o seguinte, tem muita criança que toma o metilfenidato, que o nome comercial todo mundo conhece, que é o remédio para tratar hiperatividade, que é o nome químico, é metilfenidato. O Brasil é o segundo país que mais consome a droga. Em primeiro lugar é os Estados Unidos. E tem muita criança que toma sem necessidade, porque o diagnóstico não está sendo bem feito. Por quê? A hiperatividade da criança é normal, às vezes a criança não para. Já a doença tem que ser muito bem diagnosticada. Olha, eu perguntei isso para a Cláudia e ela falou assim, olha, se eu tive, posso até ter tido, mas não foi diagnosticado, nunca foi falado. No caso do Yudi, foi. Vou deixar uma pergunta para você aqui, que é a seguinte, se às vezes na infância não aparece, pode aparecer na adolescência ou até na vida adulta, você me explica como a gente identifica isso e também outros sintomas, especialmente quais são os tratamentos, quais os tratamentos possíveis e disponíveis. Antes, ah, outra coisa, de que maneira isso pode atrapalhar a sua vida? Isso é muito importante a gente saber. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, ele é muito elevado, mas isso pode atrapalhar a vida do sujeito. Atrapalha mesmo. E aí eu quero saber de que maneira isso pode atrapalhar. A gente deixou algumas perguntas para o Dr. Spicer antes do intervalo. Primeiro, quando não identifica na infância, é possível identificar na adolescência ou até na vida adulta? E depois, de que maneira esses problemas podem afetar a vida pessoal da pessoa, a vida social, a vida profissional, enfim, a vida? É verdade. Respondendo a primeira pergunta, metade dos pacientes que tem o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, metade, com o passar da vida, cura, sozinho. Mas a outra metade fica mantendo mesmo na fase adulta. São as pessoas que assim... Cura mesmo sem tratamento, às vezes? Sem tratamento. Sem tratamento. Mas a outra metade mantém. Agora, coisa interessante. São pessoas que no meio de uma reunião de negócios, aí começa a afetar. Você perde o que estava sendo falado. Então, de repente, você fala, Zucatelli, será que você pode repetir o que eu falei? Aí você fala, o que você falou? Então, são pessoas que estão trabalhando, de repente, some tudo o que estão fazendo. São pessoas que estão lendo um texto, de repente, param de ler e esquecem o que está acontecendo. Ou então, esquecem coisas. Esquecem materiais. Por exemplo, eu saí da minha casa com uma mala, eu vou trabalhar, volto sem a mala. Esqueço onde eu parei o carro. Isso daí é um bom exemplo. Você vai falar sobre os sintomas aqui, mas eu vou aproveitar e contar essa história do Yuri. Já vou contar aqui, viu, Tânia? Conta pra gente o que aconteceu com as malas. O Yuri acabou de ir pro Japão, fazer uma turnê lá, um trabalho super bacana do Yuri. Conta o que aconteceu, Tânia. Então, ele foi com duas malas pro Japão cheia, porque ele ia passar um mês lá, né? Então, cheia, tudo bem. E eu, tranquila, ele vai com as malas, vai voltar com as malas. Não foi isso que aconteceu. Em cada show que ele fazia, em cada lugar, ele largava várias peças de roupa. No camarim, em tudo. Ele voltou com uma mala, achando que ele trouxe tudo completo. Eu, brigando com ele, e o Yuri, cadê as suas roupas? Você levou tudo roupa nova, tudo... Tá tudo aí, mãe, tenho certeza. Eu não esqueci nada. Ele vai afirmando, eu não esqueci nada. Eu lembro, aquela verde, aquela outra... Não, tá aí, tem que tá aí, não é possível. Não estava, se perdeu, porque ele é assim. É o tempo inteiro, eu controlando ele, as roupas, o que vai usar, o que vai... Porque, se não, ele esquece. E não percebe. Não percebe, não percebeu. Não, não se dá conta. Não, eu esqueci no aeroporto o casaco que eu mais gostava. Aí, depois, no avião, eu lembrei, meu. Eu falei, nossa, porque tava frio no avião, né? Aí, eu falei, meu, tá frio. Aí, tinha um baiano do meu lado. Eu falei, mano, tá sentindo frio? Aí, ele, tô. Aí, eu falei, nossa, eu tô sem o casaco, esqueci no aeroporto. Meu Deus do céu. O cara falou, não, então volta lá pra Dubai, pega lá o teu casaco. Agora não dá mais, né, meu. Já estamos aqui. Eu esqueço tudo. É porque eu fico pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e acabo deixando celular, casaco, um monte de coisa. Você perde muito esse tipo de coisa? Perde. Muito, muito, muito. Sabe, Zucateli, e tem coisas mais extremas que a pessoa que é portadora dessa síndrome começa a ficar em casa, não quer mais sair, fica depressiva, fica com muita ansiedade e o pior, começa a perder os empregos, começa a perder e a autoestima também abaixa. Então, a gente tem que... O tratamento é importante. Porque é um tratamento multidisciplinar. Psicoterapia, terapia comportamental e medicação. Vamos falar aqui, então, sintomas pra você prestar atenção e anotar aí, fica de olho nos seus filhos. Vamos lá. Distrair-se facilmente com outros estímulos. Quer dizer, eu tô conversando com você aqui, mas de repente eu já tô olhando pra outro lugar. Parece não escutar o que é dito. O que a Cláudia falou lá. A mãe dela colocou ela pra fazer até exame de audição porque achou que ela não tava ouvindo. Dificuldade em brincar tranquilo, com uma coisa apenas. A criança não consegue brincar aqui, como tá o desenho. Ela tem que brincar com 20 coisas ao mesmo tempo. Não vai ser com a bola, é a bola, bandeira, aviãozinho. Deixar uma tarefa incompleta para realizar outra. Quer dizer, tá brincando de castelinho, mas deixa aqui pra fazer outras coisas ao mesmo tempo. Não consegue terminar uma tarefa. O problema é manter atento às atividades lúdicas. Quer dizer, começa a trabalhar com um quebra-cabeça, mas não consegue ficar atento àquilo que tá fazendo. E isso aqui é transposto pra vida da pessoa. Então, por exemplo, são pessoas que estão guiando o carro, tá trânsito, quer deixar o carro embora. Por exemplo, isso... O Yud riu. Por quê? Eu faço isso. Tá vendo? Eu não tenho paciência. Não tenho paciência, meu, com as coisas. Falta paciência. Não tava começando o programa, já tava ficando irritado, já. Eu já tava aqui, ó, já balançando. Meu, preciso fazer alguma coisa. Porque eu não aguento ficar parado, entendeu? Parece que eu tô perdendo tempo da minha vida. E aí, isso vai entrando aqui, eu fico louco. Que nem a gente tava conversando, tava até lembrando. Quando eu estudava os textos lá do programa, eu tinha que decorar tudo. E aí, o que a gente fazia? Minha mãe, meu, você tem que sentar e ler. Eu falo, meu, não consigo, não consigo parar e ficar lendo. Aí ela, então tá, fica aí. Aí eu ficava andando de skate dentro de casa, e ela ficava lendo e falando, ó, tá aqui, vai acontecer. O príncipe e o mendigo vai fazer isso e isso. E eu decorando, andando de skate, mandando manobra, aí começar a jogar bola, fazia tudo isso ao mesmo tempo. Eu fazia dálias, do texto todo eu fazia dálias, ele jogando a bola na parede e lendo ao mesmo tempo, pra poder assimilar, senão ele não conseguia. Esse são mecanismos de defesa que a pessoa que tem, tem que ter mesmo em casa, tem lembretes, tem chamativos no relógio, tem, olha, agora eu vou ter que fazer. E como eu falei com o Zucatelli, tem que ter uma secretária muito eficiente. Ou a família. Que no caso do Iudia, a família ajuda. A família que tem que ajudar. O importante é, identificou esses sintomas, começou a perceber, conversar com o pediatra, com o psicólogo. Conversar com o pediatra, com o psiquiatra, com o psicólogo, fazer testes de psicólogo pra fazer. Que é possível identificar. Lógico, onde é que tá o problema. Muito bom. Vamos ver a enquete lá, gente? Eu tinha uma pergunta. Você acha que a escola do seu filho está preparada para lidar com crianças hiperativas? Sim ou não? Resposta na tela. Não. Não, 60%. É, é isso aí. Os pais ficam realmente preocupados. E é importante realmente ficar preocupado. Porque, como disse o doutor Sproester aqui, como ele nos disse, essa identificação, encontrar os sintomas, isso é feito em casa e na escola. Doutor, obrigado mais uma vez. Sabe um cara que tinha isso daí? Albert Einstein. Tá brincando. Só pra ninguém ficar espantado. Albert Einstein. Walt Disney também, né? Walt Disney também. Tá legal. Tá vendo só? É isso aí, Yud. É isso aí. Tá vendo? É um problema, tem tratamento, tem acompanhamento, mas não é o fim do mundo, não.